Te trai Te traio mais que luz, não sei que acerquece Te despierto e te recuerdo ao amarecer 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 Te despierto e te recuerdo al amarecer Te despierto e te recuerdo ao amarecer Não há nada mais difícil que viver sem ti Sufrendo em espera de me perguntar Não há nada mais difícil que viver sem ti Sufrendo em espera de me perguntar Não há nada mais difícil que viver sem ti E não sei onde está Não há nada mais difícil que viver sem ti Não há nada mais difícil que viver sem ti Não há nada mais difícil que viver sem ti Sufrendo em espera de me perguntar Não há nada mais difícil que viver sem ti Não há nada mais difícil que viver sem ti Sufrendo em espera de me perguntar Não há nada mais difícil que viver sem ti Não há nada mais difícil que viver sem ti E não sei onde está Não há nada mais difícil que viver sem ti Não há nada mais difícil que viver sem ti Não há nada mais difícil que viver sem ti Aplausos 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 Aplausos